Por que que o povo, uma parte do varejo ficou melindroso com essa história de tucido das indústrias? Na minha opinião, não conta pra ninguém? Miopia, cara. Miopia, cara. Não, não tô brincando. Vou falar outra miopia que eu não consigo. Daqui a uns três anos a gente tá aqui de novo, tá? Não consigo explicar pras pessoas que venda por metro quadrado não faz mais sentido. Você vende online. Você vendeu aonde? Ah, eu vendi no e-commerce. Entra na meta do e-commerce. Pro consumidor tanto faz. Você vai retirar na sua loja. Quem vai emitir o cupom fiscal? Ah, no meu... Porque os modelos são todos diferentes. No nosso modelo, você emite cupom lá. Ah, a venda vai pra loja. Entra na venda do metro quadrado. Bullshit. Você vendeu online. É. Mas aí... Aí o shopping vai ver faturado. Ah, vai cobrar. Bom, isso é a guerra com os shoppings. Não posso falar com o consumo de frentes. Mas chega a ser bizarro, cara. Porque se eu falar de pick-up in store, olha como muda o modelo mental. Em vez do shopping tá colocando fluxo na sua loja, você tá colocando fluxo no shopping. Você para uma área já perto da doca no shopping. Vai ter um upselling ali. Para o e-commerce e das lojas. É que é maluco. E o picape, cara, chega a ser um terço da forma de compra dos clientes nos Estados Unidos. Um terço das pessoas buy online, pick-up in store. Click and collect. Agora, vamos dizer que eu escolho pegar na sua loja, mas você não tem lá na loja do, sei lá, shopping XPTO. E aí, sabe o que o varejo, ou o varejo faz, ou alguém faz? Cobre o trânsito. Manda do CD pra lá e fala pra pop, ó, pop, você pode buscar, mas esse produto só daqui a três dias, tudo bem? Eu falo, ah, tudo bem. Eu vou lá buscar. Você acha que eu sei que aquele produto veio do CD? Não. Ah, mas a venda ficou pro e-commerce. Não faz sentido, a venda não ficou pra ninguém. Você acha que faz sentido você cobrar, olhar pra venda, a meta da vendedora e falar quanto ela vendeu dentro da loja? Só se você não tiver nenhum vendedor vendendo no Instagram. O seu vendedor não é mais da loja física. O seu vendedor é de qualquer plataforma. Exato. Assim, ó, acho que você vai dar um nó numa galera que tiver ouvindo esse podcast hoje. Mas é, cara, mas... Não, mas as estruturas não estão preparadas pra isso, porque a remuneração, assim, é meta de vendas. Aí você fala assim, mas agora você vai ter que anunciar pro teu cliente que também tem loja online. Aí ele fala, não. O vendedor fala, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou perder minha receita, minha meta. Não, você sabe o que eles falam pra mim? Não, mas vai tirar estoque da minha loja? Gente, Santo Antônio do Pinhal, você precisa entender que, um, o estoque não é da sua loja. O estoque é da empresa. Tudo bem? É. Tá? Então a sua loja tá no shopping, você diz, PTO, vende online, vou pegar aquele par de sapato. Tem, tem, eu ouço isso. Não, mas você tá tirando do estoque da loja, então você... Gente, o estoque, primeiro é do consumidor. Quem manda no estoque é o consumidor. Ele quer escolher a loja que ele vai buscar. Isso. Então o estoque é dele. Segundo, a miopia é tão grande que eu tô pondo o cara dentro da loja. Aí tem cliente que me pergunta assim, não, mas como que eu comissiono o vendedor? Como eu comissiono o vendedor quando eu tiver picape? Eu falo, não consigo nem entender a pergunta. Por que você vai... Ah, não, porque ele vai atender a pop quando a pop chegar na loja. Falei, cara, você pode premiar o cara se ele fazer um upselling, qualquer que seja ele. Você tá pondo o cara lá dentro. Falei, cara. Falei, cara... Falei, cara... Falei, cara... Obrigado.